A água que você recebe aí na sua torneira, de onde ela vem, como ela é tratada. Estamos aqui na estação de tratamento e nós vamos chegar até lá para mostrar para vocês um pouco como é o procedimento desta água que você recebe aí na torneira de sua residência. Esse aqui é o Francisco do SAI. Ele é quem faz todo o bombeamento, quem faz o trabalho aqui de tratamento para que essa água chegue até a sua torneira. Francisco, o procedimento da água está vindo diretamente da barragem, vai tomar? É disso, ela é captada diretamente da barragem e a gente recebe ali naquelas peneiras lá, a eração que a gente chama. E a partir daí ela passa para o processo de tratamento até chegar ao ponto de bombear para as torneiras. O que é esse sistema de tratamento? Ela é lá, passa por aquelas peneiras, passa por um processo de filtragem e tem mais o quê? Primeiro, a gente tem que entender do início. O que é aquelas peneiras? Muitas pessoas pensam que as peneiras é só o sistema de água que está caindo lá. Mas não, o tratamento já começa lá. Já vem daquelas peneiras? Já começa a tirar o ferro da água, algumas impurezas, alguma coisa que vai batendo lá e já começa o tratamento lá. Só que ali ela está recebendo pac, polímetro e pré-clorada, ou seja, está aqui, sim, desinfeccionando a água para poder começar o processo de filtração. Dali é que ela desce para aquele sistema de filtragem, os tanques que tem ali? Ela vem do processo de filtragem, esses dois tanques aqui, esses tanques que ele é composto de concreto, brita, areia e uma camada de cascalho. Até que ele faz todo o processo de tirada da sujeira da água. Aquele tanque é simplesmente a sujeira, a água sujeira, que a gente não aproveita aqui, ela vai para o tanque, decanta e volta para ser filtrada de novo. Aqui não desperdiça nada. Aqui nessa outra parte aqui, tem a parte onde vocês colocam o cloro. E inclusive nós tomamos o conhecimento de que o cloro vocês estão produzindo aqui mesmo. Estão em um processo de adaptação. Onde o cloro é produzido aqui. Onde vocês utilizavam o cilindro e agora está sendo produzido aqui. Como é esse processo também? Nós usávamos aqui um sistema de cloro, de cilindro. Só que na época da greca dos caminhoneiros, nós quase tivemos que parar o tratamento da água por conta que não chegou ao produto. Aí, mediante a essa, o nosso superintendente distribuiu tecnologia nova, através da empresa de droga eroma. É toda a tecnologia de conta, e ela desenvolveu máquinas para produzir cloro. Então a gente entrou em contato com essa empresa e eles forneceram todos os equipamentos e tudo mais, para a gente fazer o teste. E a partir daí, a gente vai fazer o contrato de um ano para trabalhar para o cloro. Aqui é a fábrica. Aqui é a fábrica. Onde ele recebe a matéria-prima, o que é? O que é a matéria-prima, o que é? Simplesmente sal. Sal? Esse sal que você salga a carne, então está na firme de casa? Sal do churrasco, da carne sal do churrasco. Então é feito unicamente dele? É, vou até te mostrar. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Esse primeiro é a água limpa. A gente vai levar a peça de água. Onde ele vai, na medida que a boca vai precisando, que a máquina vai precisando, vai adicionando onde está o sal. Essa água que a gente ama. Aqui a gente coloca o sal, deixa ele decantar por alguém. Aqui dentro tudo é sal, aqui né? Aqui dentro é a baixa de sal. Certo, essa parte de cima a gente vê que é a água, ali embaixo na parte do sal. Ah, aí na medida que a bomba, que a fábrica precisa, ele vai sudando daqui, tudo automático, automatizado. Como falei, tecnologia nova. E na medida que ela vai baixando aqui, a gente vai rebondar o sal e reproduzindo tudo. Agora precisa de muitos quilos de sal, né? Você vai colocar aqui? Vocês compram nesse quilo, é a granel, como é que é? Não, a gente recebe a própria empresa que nós estamos trabalhando com os equipamentos dela, forma essa matéria prima e forma essa tudo. Aí tudo é sal, isso aqui? É sal, é matéria prima. Pronto, aqui também é processo de tratamento de água também? É, aqui ó. Aqui ó, pra ver, aqui ó. E é o sal grosso, né? É o sal, é só trazer a carne aqui pra tomar churrasco. Nossa, rapaz, então aquele negócio tá bem preparado, né? Só pra se trazer a carne. Francisco, e essa outra parte aqui? Isso aqui também faz parte do tratamento de água também? É, aqui é um tanto de polímpico, que é um produto mineral, cedro, que é um outro que começa a fazer o processo de tirar a sujeira da água. A gente usa polímpico, usa pac, que é um produto a base do produto de água brinde, que é onde a gente faz um outro produto que a gente... Agora saindo daqui, pra onde esse cloro já vai? Já vai diretamente pra água, como é que é? Aqui ó, a gente tem um abrangador de água, que tira as empresas que não é boas pra capacitação do cloro. Aí daqui eles fazem por essas fábricas aqui, então, aqui é o tal segredo. É onde se encontra essa altura do sal, com a água abrangada, e a partir desse sal, aqui é produzido cloro. Aonde acontece esse encontro aqui, é que gera o cloro. Aí aqui, gera o cloro, manda com o reservador ali. Aqui você liga, aqui os equipamentos? Esses equipamentos aqui já é, eu mandando cloro pra... Pra revistos de sal, aqui é mando... Pra gente tá aqui, tá acionado, pra gente poder filtrar, e aqui depois de ela filtrar, daí dá manda, pra gente dar peça, pra gente poder mandar pra termina. Dá pra ter cerca aí de 15 mil quilos de cloro, gás estocado. Aqui já é o cloro aí, já? É, é cloro. 15 mil quilos de cloro aí, já produziu. Nossa, e vocês mandam quanto diariamente por dia pra água? Na água é em torno de 35 a 40 quilos de água. Pronto, e aí tem um total de? Aqui tem um total de uns 15 mil quilos já. Aí é o seguinte, se faltar aqui o material pra produzir, já tem a reserva aqui já. Ah, tem um material pra termina de funcionamento. Muito bem. Francisco, e a gente mostrando aqui esse procedimento todo aqui, as pessoas, às vezes, tem uma certa insegurança ou medo de consumir essa água. Essa água é totalmente preparada para o consumo humano. Entendi, já eu já te digo, na própria hora que ela recebe o cloro, o cloro é a base de matar os organismos vivos que tem na água, ela já sai do ponto do consumo. Então, o que é? Se eu tô com o cloro, quando ela chega do açúcar, você já faz uma desinfecção da água. Se você tem cloro, depois dela é filtrada, enxergando na casa do consumidor com cloro, automaticamente tem uma água que ela tá exenta de qualquer coisa. Olha, nós vamos mostrar pra vocês aqui a água, a forma que ela chega diretamente da barragem, tá? Aqui, esta água aí, você tá vendo aí, ó. Francisco, esta água aí é a que vocês recebem antes do tratamento. É, se eu observando de perto aqui, ela tá cheia de pureza, de sujeira, e um odor bastante forte. Certo. Aí é onde eu tenho que me concentrar no tratamento, pra eu me tirar o odor dela e tirar as pureza que eu puder mandar pra... E após o tratamento, você tem uma água que eu posso mostrar pra gente após o tratamento? Ela já no ponto de você. Olha, totalmente diferente. Aí ela tá pura e cristalina, né? Cristalina, sem qualquer um risco, sem qualquer... Deixa eu ver aqui. Com a água perfeita, prontinha pra o consumo humano. Isso aqui é o que? Essa parte aqui, Francisco? Isso aqui é o equipamento que eu faço a simulação dos tambores de química ali. Ou seja, eu tenho que saber a quantidade exata de química que eu coloco nos tambores, e eu não vou pra cá. Pra cada mil litro lá, eu faço aqui um litro de água. Ou seja, essa quantidade de um litro aqui, eu tenho que trabalhar ela como se fosse mil litros naquele estado. Se eu funcionar as química aqui, eu vou poder fazer o trabalho, e até eu encontrar a quantidade perfeita daquilo que eu vou... Então não é nada a dor, tudo é medir e calcular. Com certeza, que se você fizer a torneira, vai ser um litro que a gente precisa. Pra pessoa que recebe na torneira lá, que paga a sua taxa de água, é muito fácil, mas não sabe todo o processo que passa por aqui, né? Aqui, ó. Aqui eu tenho um teste de cloro rápido, aqui, ó. E aqui eu vou ligar pra você aqui. E se a quantidade de cloro que tem aqui, você não vai brincar. Mas só que eu tenho um teste rápido aqui, e aqui ele vai me dizer em tempo real aqui, se eu tenho cloro na água ou não. Se eu tenho um reagente, ó. Certo. Na hora que ele entra em contato com a água, se tiver cloro, a gente já faz esse trabalho. Entendendo? Aí aqui nesse teste rápido, eu posso te assegurar, que eu já tenho aqui, ó, dois pontos de cloro. Bom, essa parte aqui amarela aí, é onde já tem o cloro. Já tem o cloro. No caso, é o ponto ideal pra eu chegar com ele na casa do consumidor. Se eu passar do dois, eu já tô com excesso de cloro. Então você não manda nada pra lá, sem saber a quantidade que você tá passando. Sem saber a real situação. Muito bem, Francisco. Aí aqui, isso, teste rápido. Aí aqui eu tenho equipamentos que eu me do pH da água. Aqui é o tamanho que a gente não faz nada a toa e manda tudo de precisão. Francisco, nós só temos que agradecer aqui, por mostrar pra gente aqui. Agradecer por permitir aqui que a gente venha mostrar pra população de poeiras, a água que eles estão consumindo. e possamos afirmar que é de qualidade. Com certeza, a gente tá trabalhando pro melhor pro nosso consumidor. Tá aí, gente. Mostrando pra vocês aqui, né, todo o procedimento da água que você recebe aí na torneira da sua casa. Uma água totalmente preparada, prontinha para o consumo, mano. Um abraço a todos. É nóis.